E aí galera, beleza? Calei com os cerclados aqui Estou fazendo esse vídeo Para homenagear e agradecer A cada um de vocês que está chegando Agora no nosso canal Curtindo aí o nosso canal Fazendo nosso canal crescer Porque esse canal, como eu já falei em outro vídeo E a gente Fez recentemente esse canal Porque eu perdi o outro Perdi a senha, perdi o acesso dele Aí eu fiz esse canal Novo, aí as pessoas estão chegando Estão migrando para esse novo canal Agora e agradecer A cada um de vocês que está chegando aí Nos fãs De todo o Brasil Uma boa alôzão aqui para a galera do Sergipe Me pediram um alô Galera da Bahia, do Sul da Bahia Piauí, Tocantins Pará Galera do Maranhão Paraíba Que é a minha terra natal, não posso deixar de falar aqui Tá bom Todo o Brasil E para homenagear Eu quero fazer aqui Alguns sucessos Que fez muito sucesso nessa carreira Com as músicas Que fez muito sucesso nessa carreira Eu quero fazer aqui para vocês Só eu aqui no teclado Tá Senhor Essa daqui foi o maior sucesso Nessa carreira Sem dúvida Um dos maiores Né Esse aqui ó Quem não lembra dessa Curte até hoje Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Todos seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você nem quis saber Você subiu Falou mal de mim E me implicando assim Matando o nosso amor Ou vai embora Vai embora Tudo acabou Ou vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Vai embora Não fica aí Curtindo Dá um like Você que está ouvindo aí Que eu sei que tem muita gente Que assiste E E não curte o canal Galera Fala força aí Você que curte nossa música Você que curte Tá com aquela cervejinha gelada aí Dá um like aí no canal Se inscreve aí pra nós Faz nosso canal bombado Beleza? Tem essa aqui também ó Que vontade de te reconquistar Que vontade contra você Pra poder olhar Nos meus olhos E dizer Que eu te amo Sinto que você Não me esquecer Sinto que você Quer me ver Pra poder olhar Nos meus olhos E dizer Também te amo Eu queria Apenas um minuto Com você Ao menos pra você Me entender Que ainda Eu te amo Eu sei Que você Não Consegue me esquecer Essa faz muito sucesso Tudo vai com o repasso Essa aqui ó Eu tô gostando Eu tô gostando De alguém Sabe quem Vou te dizer Eu tô gostando De alguém Sabe quem Eu tô gostando De você E você Aí tem essa aqui ó Sou vaqueiro Apaixonado Eu tô desesperado Meu amor Me abandonou Tô sofrendo Eu já chorei Até agora eu nem sei Por que ela me deixou Mulher Mulher Sinto no voltar Sou ventão Vai me matar E foi você Quem me matou Tem essa aqui também galera ó Se for pra chorar Eu choro Se for pra te ter Eu quero Tem muito sucesso Tem muito sucesso Vai lá nos comentários É você Galera aí Canta essa aqui Aí nós fazemos outros vídeos A gente não tem costume De fazer vídeo Aqui né Aí Você que gosta Que é fã Tem uma música Que você Talvez Eu não tenha cantado aqui Tem muitas músicas Eu tenho mais de 300 músicas gravadas Tem 7 CDs gravados Originais né Tem alguns promocionais Tem um DVD Então algum que você escutou Que escuta Que você gosta Que as vezes Que eu não cantei aqui Que é muitas músicas Sucesso Aí tem essa aqui também ó Que é sucesso demais Novinha Você vai sair com quem Novinha Você vai sair com quem Ela me diz Ela me diz E você rodou 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 Beleza galera Beleza galera Vai lá nos comentários Curte aí Beleza Se você gostou desse vídeo Pede que eu faço mais Beleza Vai lá nos comentários Galera Canta essa aqui Faz ao vivo aí pra nós Que eu faço pra vocês aí Um aluzão pra toda galera Um beijão Tchau tchau Até a próxima Se Deus quiser Se Deus quiser Tchau